Já há divulgações só forró gospel, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E aí povo de Deus, avisa a turma em casa que começou, começou a live do MM e a partir de agora o repertório mais angilo do Brasil. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, falando do teu amor para as pessoas que estão em casa, que estão se cuidando, se protegendo. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Vamos começar louvando o Senhor assim, ó. Aí, ó. Eu sou o barqueiro de verdade Sou barqueiro adorador Eu sou filho de Jesus Quem sabe de casa canta com nós Vai Eu sou o barqueiro de verdade Barqueiro adorador Eu sou filho de Jesus Cristo e louvo ele com fé Eu sou o barqueiro de verdade Eu não sou da cidade, me criei no interior Montando em cavalo pra comer o amor que me ensinou Um chapéu na cabeça, uma bota e um jibão Mas o que era sagrado era ter biblia na mão Vou desde muito cedo aprender ser missionário Levando essa palavra montado em meu cavalo Desde muito cedo de casa, de casa Levanta sua mão pro céu Vamos adorar Senhor Eu sou o barqueiro de verdade Sou barqueiro adorador Eu sou o filho de Jesus Criste, louvo, helicóptero Eu sou vaqueiro de verdade Vaqueiro adorador É a Mertaleiras, M&M que chegou Opa! Se é Matheus, parceiro do M&M Esse é o repertório mais fugido do Brasil Bora, Rogerinho, bora, Rogerinho Da formação, vem Eu não sou da cidade, me criei Ô, monta nem cavalo, o meu abu que me ensinou O chapéu na cabeça, uma bota e um jimão Mas o cara sagrado, ela teve pra na mão Eu desde muito cedo, aprendi sem missionário Levando essa palavra, montado em meu cavalo Desde muito cedo, aprendi sem missionário Levando essa palavra, montado em meu cavalo Ô, 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 eu sou vaqueiro de verdade Sou vaqueiro adorador Eu sou filho de Jesus, que se lambom ele com o pervô Eu sou garoto de verdade Eu sou vaqueiro de verdade Vaqueiro adorador Joga pra nós, joga pra nós, rimão do meu metal Joga tudo, menino! Ô meninos da guerra O nome de Daniel, Evandro Maia, Luciano É Felipe Você é Matheus Marcelo e meu morrão na alção Estende três, é em Manaus demais Já eu sou sonorizações Opa! Avisa a turma em casa que começou a live do MM Já estamos aí Começou, avisa a galera Já estou com a minha turma boa aqui da Forró Não São Fazendo um som bacana Transmitido pela Stage 3 Estou junto com a galera do meu amigo Jailson Sonorizações também Tem muita turma boa aí com a gente Vamos fazer mais som que está só começando Bora, Juan? Vamos embora, bora fazer mais som aí Sucesso do meu amigo Luciano Gaspar Essa é a composição dela, Evandro Dele Opa! É pra ele Eu nunca amei alguém no mundo como você Você me faz acreditar até no impossível Às vezes confuso e tento me esconder Mas você me vê Você está sempre do meu lado, penso que não está Eu paro, ouço a tua voz, sinto teu abraço O teu olhar, Senhor, não dá pra comparar Contigo eu quero estar Você e você, meu mundo, para vivo Uma ilusão, preciso do trato do Senhor Me guia em teu caminho Sei que não dá pra viver assim Eu sou pra meu amigo Júnior Eu sei que não dá pra viver assim Eu sou pra você Tô aqui nos vasos, me leve nos vasos Deixa onde deve estar Faça de mim instrumento, seu meu Deus Eu quero te adorar Me ensina como prosseguir Eu me rendo a ti Tô aqui nos vasos, me leve nos vasos Deixa onde deve estar Faça de mim instrumento, seu meu Deus Eu quero te adorar Me ensina como prosseguir E a metaleira, vamos embora, menino Esse é Matheus Macedo, o M&M O repertório mais um gil no Brasil Oh, porrozinho Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vai Eu nunca amei alguém no mundo como você Você me faz acreditar até no impossível Às vezes golfos dentro do meu seu dever Mas você me vê Tu está sempre do meu lado Eu peço que não está Sua tua voz, seu teu abraço O teu olhar, Senhor, não dá pra comparar Vai gaspar Conte Você e você, meu mundo, para Eu vivo, mas não preciso O trato do Senhor E que em teu caminho Eu sei que não dá pra viver assim Eu sou pra você E você pra mim Eu sei que não dá pra viver assim Bora, Juan, joga pra nós, meu filho O que me faz, que leva teu saco O que me faz, que leva teu saco O que meu Deus faz, que leva teu saco O nome da canção é Só Deus, tá preparado meu metal? Eles vão me tocar, eles vão me tocar Meu amigo Lucien Gaspar Niel Evandro Maia, os caras que vieram Fazer esse som com a gente aí, dessa força Eu vou rolar o som, vamos embora Bora Juan Joga pra nós meu filho Tudo lindo Tudo lindo na guitarra Meu amigo Gabriel Teclados E quanta coisa complica na vida da gente Olha a viga nervosa, ele não obedece Parece que o mundo caiu sobre a nossa cabeça A cadeira vazia, todo mundo esquece Olha só Deus, tá ter misericórdia Quando a coisa ficar desse jeito Olha só Deus, tá ter misericórdia Quando a coisa ficar desse jeito Olha que é só Só Deus vai ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito Só Deus vai ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito Assim ó, a mão de Deus virá tudo pra melhorar A solução já vem, levante pra lutar Vitória só vem pra quem vai pra peleja, quem bate de frente, quem ousa fé Só Deus vai ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito Olha só Deus, só tem misericórdia quando a coisa ficar desse jeito Olha meu parceiro Júnior, ô Taizinha Só tem misericórdia quando a coisa ficar desse jeito Olha só Deus, bora arrumar, bora arrumar na batera, joga firme, meu filho Ó a música O nome dele é Dudu Aí Galeari E quando a coisa complica na vida da gente Olha fica nervosa, filho não obedece Parece que o mundo caiu sobre a nossa cabeça A cadeira vazia, todo mundo esquece Olha só Deus, até misericórdia quando a coisa ficar desse jeito Olha só Deus, até misericórdia Silene, só não sintonia com a gente Olha só Deus, até misericórdia quando a coisa fica desse jeito Olha só Deus, até misericórdia Joga no balanço do batera, mais um giro do DME Com a solução já vem, levante pra lutar Dá só vem pra quem vai pra peleja, quem bate de frente, quem usa fé Bora Saulinho, Saulinho Só Deus, até misericórdia, quanta coisa Tiago manda um abraço, Saulo Olha só Deus, até misericórdia, quanta coisa ficar desse jeito Olha que é só, só Deus, até misericórdia É só Deus, até misericórdia O pessoal mandou mensagem no WhatsApp mais cedo aí pedindo um alô Deixa eu ver se eu consigo lembrar de alguns aqui de cabeça Que aí eu tô ficando velho, eu vou esquecendo das coisas rápido Vamos embora Fora rua na batera, meu filho OBS menino A minha mãe doce em casa, um beijo mãe Ao vivo é assim, ao vivo é assim Eu sei, pode ser legal, chegando sexta-feira, dizer que vocês todos aí com a galera Bota com o amor, mas fique ligado, preste atenção, escuta o recado da porra não são Isso é perdição Isso é perdição Isso é perdição OBS Eu disse, ó, observação Isso é o caminho e nos dá a salvação OBS Observação Isso é o caminho e nos dá a salvação OBS Olha que é observação Meu parceiro Jorginho e Beckmão Tô me junto para a Diógenes OBS Observação Joga no balaço, joga tudo na batera, meu filho Galera de barreirinha azul, o N Bola no N Da porra rosa Eu sei, pode ser legal, chegou sexta-feira, dizer que vocês todos aí com a galera Bota a cor, ó, por favor Preste atenção, escuta o recado da porra não são Isso é perdição Ah, ah, isso é perdição Ah, ah, isso é perdição Isso é perdição OBS Olha que é observação Jesus é o caminho e nos dá a salvação OBS Observação Jesus é o caminho e nos dá a salvação OBS Olha que é ótimo, vai querer ter balaço, Jorginho E nos dá a salvação OBS Eu disse, ó, observação Jesus é o caminho, joga no balaço, Rua Isso é Mateus Marcelo e esse é meu palo É o repertório mais ungido do Brasil Daqui a pouco eu também vou chamar algumas participações especiais Meu amigo Rogerinho Cara Faz parte da nossa história Cara abençoado Que Deus abençoe, Rogerinho Tava com saudade Sumiu durante essa pandemia toda Daqui a um tempo que eu fizesse aparecer Nem ligar, ligava E eu tive que chamar ele aqui Ei, Rogério, aparece, macho Bora fazer mais som? Vamos Eita, boa Essa é a melhor Essa é pra Ramon e Lira Eu vou te adorar Enquanto vida eu te venho Eu vou te adorar Até nas batidas do meu coração Eu vou te louvar Mesmo nos anos do choro Na fungada da respiração Eu vou te adorar Eu vou te adorar Enquanto vida eu te venho Eu vou te adorar Até nas batidas do meu coração Eu vou te louvar Mesmo nos anos do choro Na fungada da respiração Eu vou te adorar Eu vou te adorar Oh, musical! Barahuan, joga pra nós, meu filho! Vem! Se a Matheus Maciê de meu fórum Não são o repertório mais ouvido do Brasil Vem! Sim Mas o fundo do peito De dentro da alma Não dá boca pra viborar Eu tive coragem de me ajoelhar Pra render a seus pés E meus mãos Aparentei ter ficado assustado Mas de alegria Hoje Eu posso dizer que a melhor decisão É se eu soubesse dançar um rock Até aceitar Jesus Que morrer que me mostrou Uma saída Ele é meu refúgio Minha fortaleza Meu porto seguro Ele é meu tudo Eu vou te adorar Enquanto vida eu tiver Eu vou te adorar Até nas batidas do meu coração Eu vou te louvar Mesmo no soloço do choro Da fungada da respiração Eu vou te adorar Eu vou te adorar Enquanto vida eu tiver Vou te adorar Até nas batidas do meu coração Eu vou te louvar Mesmo no soloço do choro Da fungada da respiração Eu vou te adorar Eu vou te adorar Abraço pra minha querida tia Lucielma Luciane Luciene Laís Vem comigo assim ó Vai Sim Foi do fundo do peito De dentro da alma Não da boca pra fora Eu tive coragem De me ajoelhar Me render a seus pés Mesmo na hora Aparentei ter ficado Assustado Mas de alegria Hoje Eu posso dizer Que a melhor decisão Que eu tomei na minha vida Foi ter aceitado Jesus No bom rei Que me mostrou Açaí Ele é meu refúgio Minha fortaleza Meu porto seguro Ele é meu tudo Aí Amanda Eu vou te adorar Enquanto vida eu tiver Eu vou te adorar Até nos batidos Do meu coração Eu vou te louvar Mesmo nos solos Do choro Da fungada Da respiração Eu vou te adorar Eu vou te adorar Enquanto vida eu tiver Vou te adorar Até nos batidos Do meu coração Eu vou te louvar Mesmo no soluço Do choro Da fungada Da respiração Eu vou te adorar Como diz meu amigo Saulo Que coração não sofre Só adora a Deus É Até mais Deus Não acende Meu porra não sabe Sim Vai Ramones Eu vou te adorar De Jesus não deixe não De Jesus não deixe não Não, não, não Ele me deu a salvação Não, não, não De Jesus não deixe não Faz o dedinho aí Você que tá em casa Faz aí Bora lá Bora Mateus Vai vão do dedo Vai Acho que deve ser assim né Isso Ele me deu a salvação Não, não, não De Jesus não deixe não Ele me deu a salvação Agora sou feliz porque entreguei minha vida a Cristo Todos sorridentes pelo povo De cabeça seguida com convicção Que eu ganhei minha salvação Tu alicerçado Fim na rocha De Jesus não deixe não De cabeça seguida com convicção Que eu ganhei minha salvação Tu alicerçado Fim na rocha De Jesus não deixe não Eu disse não, não, não De Jesus não deixe não Não, não, não Ele me deu a salvação Não, não, não De Jesus não deixe não Não, não Eu disse não, 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 de Jesus não deixo não Não, 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 ele me deu a salvação Não, não, de Jesus não deixo não Ele me deu a salvação Irmão, não larga de Jesus não Jesus é maravilhoso Agora sou feliz porque entreguei minha vida a Cristo Só ando sorridente pelo povo, eu tô bem visto De cabeça seguida com convicção Eu ganhei minha salvação, tu valeu ser sábio, crime na rocha Jesus não deixo não, de cabeça seguida com convicção Eu ganhei minha salvação, tu valeu ser sábio, crime na rocha Não, 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 de Jesus não deixo não Bora bater! Eu disse não, 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 de Jesus não deixo não Não, 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 ele me deu a salvação Eu disse não, 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 de Jesus não deixo não Não, 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 ele me deu a salvação Não, não, de Jesus não deixo não Joga uma, joga para nós, João Matheus, Marcelo e Rogerinho Glória! Alô povo lindo da minha Bahia! Aqui ó! Eu disse não, 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 de Jesus não deixo não Não, 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 ele me deu a salvação Eu digo não, 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 de Jesus não deixo não Você que tá em casa ao vivo aí ó, faz assim com a gente Faz assim, arrasta o sofá e faz assim ó Eu disse não, 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 de Jesus não deixo não Não, 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 ele me deu a salvação Eu disse não, 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 de Jesus não deixo não Ele me deu a salvação Não saia não Aleluia! O negócio tá só começando a esquentar Avisa pra galera que tá começando Dá aí o tom aí de arrebenta pra gente aí, vai Glória a Deus! Essa música aqui já é sucesso em todo o Brasil É, composição do nosso amigo Rogerinho Isso E a participação de Cícero Oliveira também Cícero Oliveira Meu brother, meu amigo Cícero Oliveira falou que ia tá colado com a gente aí Júnior Lira também É isso aí, tá ao vivo a galera Galera em Manaus, galera em Fortaleza Pra gente que Deus abençoe Aqui ó Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisão Ou se a porta tá fechada O meu Deus é forte Escuta aí ó Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se tem barreiras, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Aqui o balanço é diferente Que é o Gido Bora rua meu filho Desenrola pra nós aí Joga duro na batera meu irmão Ô Glória Alô povo lindo de Fortaleza Alô Bahia Bora São Luís Eu fui chamado para guerrear Contra a força do inferno Nada pode me parar Minha vitória foi conquistada na cruz Agora sou liberto pelo sangue de Jesus Eu fui chamado por Jesus para lutar E a carne e o pecado não vão me dominar Fui transformado das trevas para a luz E a minha dívida foi pagar Bora com Deus E se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Mas se a porta está fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta E o meu Deus é forte, ele arrebenta Um beijo pra toda a equipe da Blessing Aí ó Eu fui chamado para guerrear Contra a força do inferno Nada pode me parar Minha vitória foi conquistada na cruz Agora sou, bora o Matheus, bora o Matheus Aí ó Eu fui chamado por Jesus para lutar A carne e o pecado não vão me dominar Foi transformado das trevas para a luz E a minha dívida foi pagar Vamos ver aqui ó Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se a porta está fechada, ele arrebenta Levanta a mão, Matheus Bora, bora, bora Se tem Ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se tem barreira, ele arrebenta Aqui, aqui, olha Acho que eu vou pra cima agora Vamos lá Arrebenta, arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte Vamos lá, vamos lá Arrebenta, arrebenta, arrebenta O meu Deus é forte Arrebenta Se tem muralha, meu irmão, vamos lá Se tem muralha, ele arrebenta Olha aqui, se tem prisão Ele arrebenta Se a porta está fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte Olha aí E se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisões, ele arrebenta Se tem barreira, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Oh, glória a Deus Ele arrebenta todas as muralhas Crei a mim Rico Milionário É o nome da canção Sucesso do Naldo e José Forró em Deus Vai Matheus Macedo e Forró 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 Vivo milionário Mas é da graça Eu descobri que meu pai é o dono Que meu pai é o dono Brilha pra brilha pra brilha pra brilha Eu não sei como Bora, Thiago Joga no parê não, menino Parê não, menino Barra de balanço bom Eu era o patrão Dá olhado a multidão Mas ninguém não sabia O que passava o coração Forró Forró E 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 Forró Nosso Fogo Usava só Armani John John Doutes Cabana E o coração gritando Eu sou pobre Alguém me amei Mas quanto que vale mal Uma presa na vida De pura ilusão Eu nunca vi milionário Comprar uma batida De um coração Quanto que vale uma alma Presa na vida De pura ilusão Eu nunca vi milionário Comprar uma vida Horrível milionário Milionário Mas é da graça Descubri que o papai É o dono do ouro e da prata Eu não sei como Fui dormindo Um dia Acordei Fim do dono milionário Estourado Estourado Os meninos Estourados É o dono do ouro e da prata Não pergunte Eu não sei como Só quem é filho do dono De casa Joga a mão pra cima Assim Vai, vai Casta o sofá E a cadeira E para dançar Para Felipe Para Felipe O homem do Pumoveira Ele que gosta Ramon Hein Caporrosa Hein Pai Usava só Acumane Jodjo Dois Cabana E o coração Gritando Eu sou pobre Alguém me ame Mas quanto que vale uma alma Ô pereza na vida De pura ilusão Eu nunca vi milionário Comprar uma batida De um coração Quanto que vale uma alma Ô pereza na vida De pura ilusão Eu nunca vi milionário Comprar uma vida Porquê com milionário Mas é da graça Mas é da graça Eu descobri que papai É o dono do ouro e da prata Não pergunte Eu não sei como Eu fui dormindo Do mundo E acordei Fim do dono Estourado Milionário Fazendo a graça Olha eu descobri Meu parceiro Isso aí Aculemos Eu não sei como Eu fui dormindo Do mundo Júlia Lógia tem anjos Chapania Maranhão Adeus parceiro E meu barranho Meu barranho Meu parceiro Mendiçá Mendiçom Davi Dona Silvana Que Deus abençoe Todos vocês Vá Swing Swing Esse é Matheus Macedo E esse é Meu fogo Olha o senhor Repertório Põe aqui É um giro Rico milionário Música boa demais A convenção Essa aqui eu gravei Com o Júlio Lira E com a galera Da Fogo e Glória Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Tiago Bota pra tocar Nesse paredão Aí menino Olha a conversão Do vaqueiro Aí é bom demais Bonequinha de luxo Olha o forrozinho Olha o balanço Olha o balanço Marcos Olha o balanço Marcos Bora Bora Saulo Eu vivi de baguidada De baguidada Não anda fora Sem rumo Sem direção Só meu cavalo Me acompanha Pra na estrada No peito Um vazio Tristeiro Solidão Vou dar Eu conheci Um agrícola E de Jesus Cristo Ele me falou Ele me falou Assim ficado E aceitado Mas estou Descendo Que eu Abraça o coração Jesus é o caminho E leva a salvação Ei vaqueiro Sem esse velho Agrícola Assim que eu Abraça o coração Ei vaqueiro Abraça o coração Jesus é o caminho E leva a salvação Ei vaqueiro Sem esse velho Aqui que eu tô Aceitado Esse prazer O que é o salvação Eu vivi de baguidada De baguidada Não anda fora Sem rumo Sem direção Só meu cavalo Me acompanha Para a estrada Eu peito um vazio Triste De solidão Olha o baguidado Eu conheci Um agrícola E de Jesus Cristo Ele me falou Feliz Ele moveu Por cima E cada Mas o terceiro De ele Receita Ei vaqueiro Abraça o coração Jesus é o caminho E leva a salvação Ei vaqueiro Meu parceiro Esmalhe Lima Esmalhe acessórios Ei vaqueiro Abraça o coração Jesus é o caminho E leva a salvação Ei vaqueiro Você se agregatou Aceita a cruz do Brasil E do Salvador Esse é Matheus Macedo E mil podó não são Alô Tony É italiana Ô musicão Gravei com meu amigo Junho Lira Cantor abençoado Forrozeiro adorador Vamos lá E aí Niel Essa música que todo mundo conhece Viu? Então você pode cantar comigo Vai! Você tá pronto pra marchar? Pelo Senhor É que marchamos Seu exército Poderoso Sua glória Visitando toda a terra Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus Descemos a batalha Toda a arma contra Nascer e esperar O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos existirá É o solinho abençoado Do Jorninho Vai! Pelo Messias É que marchamos Se em suas mãos A chave da vitória Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar O canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda a arma contra nós Não vai perecer Nenhuma arma contra você O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos existirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos existirá Glória a Deus Vamos continuar Essa daqui é a versão Na verdade não é a versão Essa daqui que eu cantei Foi a versão do meu amigo Cícero E agora a gente vai cantar uma dele Né? Cícero, você tá aí com a gente? Gente, a gente vai cantar essa daqui, tá bom? Vamos lá? Eu amo essa música Cícero, libera Vamos se alegrar Ele é diferente, viu gente? Beijo, Daiane que está Gravidinha Como o Rei da Vila eu sou Eu também posso dançar Na presença do Senhor eu vou louvar E como o Rei da Vila sou Eu também posso dançar Na presença do Senhor eu vou louvar É na batida do... Eu vou dançar como um milhão Na batida do Batera Eu vou dançar como um milhão Vocês que estão aqui parados Bora dançar comigo Pra cá, ó Pro lado esquerdo, ó E vem pro lado esquerdo Pro lado esquerdo Pro lado esquerdo Direito, ó Pro lado direito Bora, Niel, bora Eu vou te pedir umas que coisa E vem pro lado esquerdo Pro lado esquerdo E agora prepara Agora respira fundo Dá um glória a todo mundo E agora respira fundo Dá um glória a todo mundo Glória 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 Eu disse glória Levante a luzinha Pro céu, manda glória E desce vitória Pra você ter vitória Glória 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 Eu disse glória Levante a luzinha Pro céu, manda glória E desce vitória Pra você ter vitória Amanda Marques aqui ao vivo pra você Da live do Matheus Macedo A live do MM Bora, Ramon e Lira Minha amiga Thaís Lima Tô bonita nessa filmagem E como o rei da vida eu sou Eu também posso dançar Na presença do Senhor Eu vou louvar E como o rei da vida eu sou Eu também posso dançar Na presença do Senhor Eu vou louvar É na batida do Batera Eu vou dançar Na batida do Batera Eu vou dançar Vamos pro lado o Batera E vem pro lado esquerdo Pro lado esquerdo Vai do céu, vai E vem pro lado esquerdo Dá um glória a todo mundo, e agora respira fundo, dá um glória a todo mundo Glória, 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 levante a mãozinha pro céu, manda glória e desce vitória pra você ter vitória Glória, 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 eu disse glória, levante a mãozinha pro céu, manda glória E desce vitória pra você, pra você sempre tem vitória, meu querido O Deus que a gente serve, é o Deus de vitória, que não importa o que você esteja passando O momento certo vai chegar e é sua vitória também Uhul! Para Juan! Uhul! Glória a Deus, obrigada Matheus, obrigada Bora Juan Essa música aqui, o nome dela é Inspiração Olha só Bora Juan, Barajunho Vaqueiro, ele gosta Chama Ô Luciano Isso é Matheus Marceira e meu porcão não Procurei nos mais belos livros, pesquisei nas mais lindas frases, mas eu não encontrei a forma de me expressar Parece ser estranho demais, mas eu vou encontrar um jeito de te falar Agora tá, eles gostam do meu shopping Mesmo eu tô sendo assim, tô bom com as palavras e com as frases lindas, mas bonitas pra você Mas vou encontrar meu amigo Forte Soares Quero fazer como os aqui, eu subi nenhuma árvore de lá, gritar como fez o cego bar de ver Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim Pois o Senhor Jesus é o dono do poder Eu quero te adorar, meu Senhor Jesus Dançam para minha vida, te chamo alguém naquela cruz Pois a ti, meu Senhor, entregou toda a minha adoração Em espírito e em verdade O Senhor Jesus me dê capacidade Pra poder te adorar Pra poder te exaltar Meu Senhor, Jeová Oh, meu Senhor Seu musicão Bora, Thiago Bora, Thiago Bora, Marcos Amigo Marquinhos, BD1 Procurei nos mais belos tipos Pesquisei nas margens e as frases, mas eu não encontrei a forma de me expressar Parece ser estrangeira Meu patrão é Rinaldo Vasconcelos Homem da bonequinha de luxo Eu não sei, mas eu tampouco as palavras E com as frases, lindas mais bonitas pra você Mas vou encontrar o jeito de te falar assim Quero fazer como os aqui, eu subi nenhuma árvore de lá Gritar como fez o cego bar de ver Jesus, Filho de Davi Que tenha compaixão de mim Pois o Senhor Ai, é de vez Todo poder Quero te adorar, Senhor Jesus Vou te salvar a minha vida Meu parceiro Adriano Béis Por glória Meu Senhor, entrego Toda minha adoração Em espírito e em verdade Meu Senhor Jesus Me dê capacidade Pra poder te adorar Pra poder te exaltar Meu Senhor Eu vou chamar mais uma participação agora, viu? Vai sair Para arrumar Virou, virou, virou Moral A palma da mão Canta com a gente de casa, vai! Já acima do muro, precisava escolher Entre minha carne, meus desejos e você Sei que meu coração se imprimida mal Vou escolher você e ter sucesso natural Já acima do muro, precisava escolher Entre minha carne, meus desejos e você Sei que meu coração se imprimida mal Vou escolher você e ter sucesso natural Pensei, sou jovem demais, tudo coisa aí Você pega sua mãozinha de um lado pro outro, vai Eu quero Cristo, e a galera que quer Cristo vai cantar, Senhor No caminho certo, no coração aberto Olhando firmemente para a cruz Seguindo bem os passos de Jesus No caminho certo, no coração aberto Olhando firmemente para a cruz Seguindo bem os passos de Jesus Você tá seguindo os passos de Jesus? Então você está no caminho correto, meu amado Corró na ação e Mateus Macedo Já de cima do muro precisava escolher Entre minha carne, meus desejos e você Vê que meu coração se imprimida mal Vou escolher você e ter sucesso natural Pensei, sou jovem demais, tudo coisa aí Falando assim tal, preciso curtir Eu quero Cristo, fico tranquilo porque O caminho certo, no coração aberto Olhando firmemente para a cruz Seguindo bem os passos de Jesus No caminho certo, no coração aberto Olhando firmemente para a cruz Mais uma vez você vai cantar Concordo é claro Quando o caminho certo, no coração aberto Olhando firmemente para a cruz Seguindo bem os passos de Jesus Obrigado, Matheus Macedo Que bando maravilhosa, viu meu filho? Deus te abençoe Muito obrigado, Senhor Bora, minha coleira Essa eu conheço Conheço bem Longos tempos Deus do céu Sami, obrigado Que Deus te abençoe Obrigada, meu filho Deus te abençoe muito Sou fã da Fogo e Glória Sou fã de vocês Trabalho de vocês Do Adriano E eu sou fã de vocês Demais, viu? Você sabe que a gente tem Uma amizade fora de tudo isso aqui Você é extremamente talentoso Quem sabe faz ao vivo, bicho Vamos louvar Deus? A gente vai cantar assim Um forrozinho romântico agora, Matheus Para os corações apaixonados Vem de teu peixe Para a galera que está aí assistindo Sabe que a gente é da A galera do forrozinho romântico, né? Vamos lá? Você que conhece aí em casa Cante conosco Sinto que nada vai mudar As nuvens se transformam Para sempre se juntar Eu sinto bem mais perto do final Como pode um grande amor Aos poucos se acaba Te amo Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim Vou ficar Fazer assim Pra sempre vou Samba Olá, meu amigo, Matheus Gabrielzinho da Estrela, né? O tempo não me so O vento vem mais forte agora Sozinha aqui Eu vejo Bem mais perto do que não Olho pra mim mesmo, amor Eu volto a te encontrar Eu te amo Se quero Mesmo sabendo que você Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim E assim E assim E assim E assim Vou ficar Ficar Vai ser Assim Pra sempre Eu vou Te amar Toda vez que eu te falar Eu não quero mais amar Te amo Te amo Toda vez que eu te disser Eu não quero mais Te quero Te quero Te quero Te amo Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais Tudo que Bora lá, minha banda E assim Vou ficar Vai ser Assim Pra sempre Eu vou Te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Essa vai pra todos os corações apaixonados Eu vou lá Minha banda Vamos lá Essa é o que todo mundo conhece Vamos lá A gente vai junto As vezes vai ser seu amigo Mas o que será Pois o seu amigo A voz foi que deu Às vezes me pergunto Se eu entendi errado Grande amizade Pois estar apaixonado Mas se for só isso O que vai passar Mas quando toca o telefone Será você O que estiver fazendo Eu paro de fazer Se fica muito tempo Sem me ligar Vou de uma desculpa Pra te procurar Que estou no paz Eu não consigo evitar Porque eu só vivo Pensando em você É sem querer Você não sai Da minha cabeça Um mar Eu só vivo Acordada Sonhar Imaginar Nós dois Vemos ser O sonho possível Uma ilusão terrível Será Eu já fiz Então tem oração Que as portas Do seu coração Se abrissem Pra eu te condição Mas que seja Feito a vontade De Deus Se ele quiser Então Não importa Quanto volte Como eu vou Ter teu coração A banda abençoa Bora Felipe Esse apaixona Atrás Estou vendo Estou vendo Estes sacos Atençoados É dociano Faço tudo Pra chamar Tua atenção Escolamento Peste pela mão Se você conheceu Encontro Apaixonado Perderá De menos Atenção Coração Apaixonado É pouco O sonho Seu Enlouce Todo Puxar Seu olhar Sua fala Nossa Me faz Mirar Toda coisa Aconteceu Foi dita Qualquer Mínimo Detalho Era Pissar Coisas Que ficaram Para trás São coisas Que você Nem lembra Mais Mas eu Guardo Tudo aqui No meu peito Todo o tempo Isso Dá o teu jeito Tanto tempo Serão Duas Trance Só Entrando Com Esse romance Todo o Paz Eu não Consigo Evitar Porque eu Só vivo Pensando Em você É Sem querer Você não sai Da minha Cabeça Amar Eu só vivo Acordada Sonhar Imaginar Nós dois Vencer Um sonho Impossível Uma ilusão Terrível Será Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Tanto Em oração Que os Portos Do seu Coração Se abrissem Pra eu Te conquistar Mas que seja Feita a vontade De Deus Se ele quiser Então Não importa Quando vou De quando vou Ser Teu Bora Luciano É Junho Nova Terra Pielzinho Do Teclado E Ademês E O Filho De Viva Ademês É Bom Elinaldo Vasconcelos Por aqui É De Luxo Vou Ter Teu Coração Abra Na Vistu Ara Buscão Agradeço a oportunidade Matheus Muito obrigado Que Deus abençoe Taís Abençoe Seu ministério Estamos juntos E misturados Eu Você Júnior Pessoal da Forró Não são A galera da Fogo e Glória Rogerinho Paredão Amanda Marques Todo mundo junto Misturado Ramon e Lira Todos nós Tamo junto galera É isso aí Conte conosco Sempre Matheus Deus abençoe Vamos fazer uma moda Se eu pedisse um forró Dava pra tocar Olha a frente Dava pra tocar Existem pessoas que não sabem Sol Só maior Existem pessoas que não sabem Olhar para a frente Não sei o que é que eu faço Com toda essa senti Que passa a vida inteira Olhando pra trás E o que é que faz E o que é que faz Parece que fica gravado No inconsciente O que se plantou no passado Colheu no presente Mas só que Jesus já lançou teu pecado no mar E o que é que há E o que é que há E o que é que há Eu me sinto perdoado Jesus levou todo pecado Matheus Mas hoje eu sou diferente Agora eu vou andar só para a frente Vai, 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 vai E olha a frente Olha a frente Olha a frente Cuidado com a frente Que eu quero passar Pois meu avo está lá na frente E é lá na frente Que eu vou chegar Olha a frente Olha a frente Olha a frente Cuidado com a frente Que eu quero passar O meu avo está lá na frente E é lá na frente Que eu vou chegar Pois olha a frente Olha a frente Olha a frente Olha a frente Cuidado com a frente Que eu quero passar Pois meu avo está lá na frente Que eu vou chegar Olha a frente Olha a frente Olha a frente Olha a frente Cuidado com a frente Que eu quero passar O meu alvo está lá na frente E é lá na frente que eu vou chegar Progismo, que progismo Mas a gente vai levar a moda de viola? Vamos, 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 vamos fazer aqui um... Deixa eu pegar... Ou então ele faz aqui, ele faz na guitarra Pode ser na guitarra mesmo, vai Essa aqui vai pro Irmão Brito Dá um sol, dá um sol Sol maior, Guaranhas vai naquela Qual que é? Aqui ó Isso aqui é boa Isso aqui é uma brincadeira que a gente faz de vez em quando Quando a gente, vamos pra casa de Mateus A gente passa a tarde toda fazendo modão Assim ó E eram sem ovelhas Juntas do abrisco Eram sem ovelhas O pastor cuidou Porém numa tarde Ao juntá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou E às noventa e nove Deixou no abrisco E pelas montanhas A buscar o afogado A buscar o afogado Lhe encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Mas pôs logo em seus sombros O céu que te voltou Aqui ó Ó Divino companheiro No caminho Aí seu brito Sua presença Sinto logo Vou transitar Faz de mim morada Permanente Fica senhor Fica senhor Meu salvador A sombra Aqui ó A sombra A sombra Da noite Se aproxima E nela O tentador Já vai chegar Não Não me deixe Só no caminho Ajuda-me Ajuda-me Até chegar Fica senhor Fica senhor Que assim faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica senhor Fica senhor Meu salvador Vai, vai Segura aí Nessa vai pegada Aqui ó Nessa noite Feliz Nesse santo lugar Eu marquei Um encontro Com Deus Essa Samara gosta Seu amor É real A sua paz Gozarei Eu marquei Um encontro Com Deus Basta aquele toque Senhor Pra minha alma Cansada Pensei Se a noite Escura está A sua mão Me guiará Basta aquele toque Senhor Fechou Pessoal de casa aí Palmas, palmas Pro Ramon e Lira Oi Não Palmas pra Jesus Palmas Pro Ramon e Lira Com som A santa Com desafinação Só que não Meu homem canta demais Não, a gente está aqui Foi improviso Que a gente faz Essa graça Tinha outro clássico também Que a gente podia cantar Chama Tu sabe qual é Aquela Se isso não for amor É no mesmo tom? Acho que é Ré Bota Ré Meu Pertão Ré Deixou O esplendor De sua glória Alô, Amanda Sabendo Do destino Aqui Aí, Amanda Oi, Goiás Estava só E ferido Seu brito gosta Viu, Dudu? Para dar Sua vida Por mim E se isso não For amor O oceano Se cor Não há estrelas No céu As sandorinhas Não vou marcar Se isso não for amor O céu não é ganhar Tudo perde o valor Se isso não for amor Se isso não for amor Fazer É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis Dá o tom, dá o tom aí Dá o tom Só o maior, só o maior Aqui ó Quem ama Jesus Cristo Dá um grito E diz, é nóis Quem ama Jesus Cristo Bota o megafone pra gente aí Tiago A Jesus Cristo Dá um grito E diz, é nóis Quem ama Jesus Cristo Dá um grito E diz, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis De casa, vai, 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 vai É nóis, é nóis, é nóis Joga balanço pro povo aí Bora meu filho Joga na batera menino Desenrola Eita Não me deixa esperar não Aí Rogerinho Vai São Mateus, uma seleção Na vida do M&M Estamos aí, estamos aí Na vida dele é Adnilson Adnilson velho Aí Adriano Quero ver você Jogar a mão pra cima Quero ver você Quem ama Jesus Cristo Vou dar uma ideia Soltar a voz Quem ama Jesus Cristo Dá um grito E diz, é nóis Quem ama Jesus Cristo Dá um grito E diz, é nóis Quem ama Jesus Cristo Dá um grito E diz, é nóis Quem ama Jesus Cristo Dá um grito E diz, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis... Joga colado no meio da praça No evangelismo É nóis que não temos vergonha De se declarar Passando Por isso que é parceiro na dificuldade, estende a mão Seu amigo na hora de agostar sempre Joga bala, sua rua, vai, rua, vai, rua Perto de mim não adianta Vem querer te detonar Eu não vou deixar Perto de mim não adianta Bala, a mão de você Bora, o de costa, bora, onde? Perto de mim não adianta Querer te detonar Eu não vou deixar Perto de mim não adianta Bala, a mão de você Aí, Dudu, joga no balanço do Bora, Denilson Isso é Matheus Macedo e meu forró Não são o balançado mais ungido Do Brasil Isso é Matheus Macedo e meu forró Não são Você de casa aí, de Jesus Glória a Deus, seu Jesus, aí, ó Joga na mão pra cima, aí Quero ver você Quem ama Jesus Cristo Só que vou dar uma ideia Soltar a voz Quem ama Jesus Cristo Dá um grito e diz é nóis Quem ama Jesus Cristo Não me diz é nóis 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 Joga colado no meio ou na praça No evangelismo, é nós que não temos vergonha De se declarar só Parceiro, diz que é parceiro Na dificuldade, estende a mão O amigo na hora da angústia sempre Se torna irmão, eu que eu digo, meu jovem Terto de mim não adianta Terente dessa, não vou deixar Terto de mim não adianta Falar a mão de você Vou te der, filma nós aí Terto de mim não adianta Eu disse, eu não vou deixar Terto de mim não adianta Esse é Matheus Marcelo e meu fogão não são Eu tô vivaço no Valparaíso, pai Oh, fogãozinho A live do M&M, espada pra geral Vai! Balança, balança, Júnior Balança, Júnior Esse é Matheus Marcelo e meu fogão não são É nóis, é nóis, é nóis, é nóis E é nóis! Aê, é nóis, povo de Deus Aê, Matheus, Matheus Marcelo com vocês aí Forró, não Lá menor, né? Aqui, ó O crente que adora recebe vitória Vem pra cá, Rogerinho, Rogerinho Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não recebe não Vem, o crente que adora nunca é derrotado Mas o que não adora só se tem depressão Há uma diferença do crente que adora Tudo dele chora e sente o poder É uma tocha acesa, um vaso de glória E Deus não demora Pra quê? Pra lhe responder Ele responde sim, viu? Jesus é bom Bora, Juan! Eita, Juan! A via, macho! Ô, Rosão! Vamos embora, Rosão! Vamos embora! Bora, Rogarinho! Balança, meu filho! Balança, meu filho! Balança, minha filha! O nome dele é Leandro Maia Miel Filhozinho Vamos embora! Bora, Matheus! Você, velho! O crente que adora recebe vitória Mas que não adora não recebe dor O crente que adora não quer derrotar Mas o que não adora só tem depressão Há uma diferença do crente que adora Quando tudo ele chora e sente o poder É uma tocha acesa, um vaso de glória E Deus não demora pra lhe responder Adora, 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 adora Adora, 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 adora Há um grande mistério na adoração Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar Deus faz maravilha quando é adorado Dá até presente a quem não merece Ele estende a mão para quem lhe adora Mas fica satisfeito a quem lhe agradece Ele não procura quem é mais bonito Quem tem mais dinheiro Somente os doutores Deus é diferente dos seres humanos Levanta pra mão só os adoradores aí, vai Adora, 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 adora Adora, 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 adora Há um grande mistério na adoração Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar Adora aí, adora aí, adora aí Adora, 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 adora Há um grande mistério na adoração Adora, 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 adora Estreio de três, estreio de três Vai, vai, vai Com a gente já esses sonorizações Matheus Macedo e Forró não são Ah, Rogerinho Paredão Alô, Bieldo O meu parceiro Bieldo Galera de Fortaleza Paraletim, porra Deus faz maravilha quando é adorado Olha a vida até presente a quem não merece Ele estende a mão para quem lhe adora Fica satisfeito pra quem lhe agradece Ele não procura quem é mais bonito Quem tem mais dinheiro somente os doutores Deus é diferente dos seres humanos Está procurando adoradores Adora, 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 adora Adora, 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 adora Adora, adora Há um grande mistério Alô, Fortaleza Alô, São Luís do Maranhão Vai adora, 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 adora Adora, adora, adora Adora, adora Há um grande mistério Vai adorando, irmão Que é pra Deus Galera do Cariri Adora, 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 adora Adora, adora Há um grande mistério Vai adorando, irmão Que é para Deus O verão Ah Uh Meu parceiro A gente ainda dá tempo Faça sua doação Ajude as famílias que estão precisando O Jesus Meu parceiro Júlio Lira Alô, Júlio Lira Alô, Cíceria Oliveira Uh Olha que arrasta o seu chinelo na presença do Senhor Se é pra balançar que seja para o seu louvor Vamos mostrar pra mundo que o cristão sabe louvar Na presença de Deus E balançar, 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 balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar, balançar, balançar Aí você solta, irmão, na presença de Deus o cristão pode balançar Balançar, balançar, adorar balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Balançar, 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 balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Arrasta o seu chinelo na presença do Senhor Sim, é pra balançar, que seja para o seu louvor Obrigado, senhora Olha, garraça o seu chinelo na presença do senhor Sim, é pra balançar, que seja para o seu louvor Mas sabe, manda o que o tal e sabe tocar Na presença de Deus o cristão pode Balançar, balançar, balançar Na presença de Deus o cristão pode balançar Bora, João! A gente não sabe a Marques O cristão pode balançar Balançar, balançar, adorar balançar Balançar, balançar, balançar Só bateria, só bateria, só bateria Forrozinho, forrozinho, vai Thales, só tu Só batera Só batera O nome dele é Thales Roger Na presença de Deus o cristão pode Balançar Valeu, Matheus, valeu, Matheus Obrigado, gente, Deus abençoe todos Valeu, gente Só na manhã, senhor Levanta a mão Quem vai subir, subir Garota de casa aí com a mão em cima assim, ó Ó, joga a mão pra cima Ó, só quem vai subir Subir E dá um glória a Deus aí Levanta a mão Quem vai Joga a sua mão em cima aí Só quem tá em casa, vai Subir 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 E dá um glória a Deus E dá um glória a Deus Vamos ver se sai nem pra gizmo Bora rumo Improvisou Eu não vou de ônibus nem de caminhão Não vou de trem nem de avião Só sei dizer que eu vou subir Porque eu não quero é mais ficar aqui Eu não vou de ônibus nem de caminhão Eu não vou de trem nem de avião Só sei dizer que eu vou subir Porque eu não quero é mais ficar aqui Olha aqui quem foi que te disse que eu não vou subir Eu vou desistir, eu vou ficar aqui Agora não tem jeito que eu sou um, sou um nada Eu disse que eu vou subir Quem foi que disse que eu não vou subir Que eu vou desistir, que eu vou ficar aqui Agora todo mundo de casa, afasta o sofá e a cadeira E vem pro meio, vem pro meio assim ó Vai, vai, vai Levanta a mão quem vai Ou joga a sua mão em cima e vem Ou vem Ou joga a mão pra cima Só quem vai subir, subir Cara do Valpaíso Levanta a mão Quem vai subir, 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 subir Ou joga a mão pra cima Quem vai subir, subir Chama a metalera, dá um som, chega junto Não vou de ônibus nem de caminhão Não vou de trem, não nem de avião Só sei de ser que eu vou subir Porque eu não quero é mais ficar aqui Eu não vou de ônibus nem de caminhão Não vou de ônibus nem de caminhão Não vou de ônibus nem de caminhão Ou levanta a mão Ou só quem vai subir, subir Joga a mão de casa e vai Subir, subir, subir E na hora da dela Olha, levanta a sua mão Levanta a mão Quem vai subir, 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 subir Júli, júli, dá a mão assim ó Ou só quem vai subir Joga no metal, joga no bala, joga no bala O nome dele é Adebete Bona Saulo Garcia Vai fechar, vai fechar E aí E aí, vamos lá? Suringe Suringado Chama, chama, chama Solar Estúdio Matheus, meu parceiro Vem nome de Paul Paraíso Já na alva-luz O dia raiar Lá estava a cena Que me impressionou O anjo O anjo Preso a jacor Que possui uma bênção Lutou E jamais Desistiu Não largava o anjo Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem saber sal na paga De tanto ele insistir O anjo O anjo O anjo lhe doutor O anjo lhe doutor Me abençoar Ele Quase não sai Preciso de uma bênção Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair Só saio quando o Senhor me doutor Só saio quando o Senhor me doutor Não posso mais ficar sem te sentir Ou nada vai impedir O som de Deus sobre mim Ainda aí O anjo Luz Do dia E a Lá estava a cena Que me impressionou O anjo Preso a jacor O sua bênção Lutou E jamais Desistiu Vamos lá Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Nas mãos De tanto ele insistir O anjo lhe doutor E abençoado ele foi Caiu suas sonorizações Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair Daqui Só saio quando o Senhor me doutor Não posso mais ficar sem te sentir Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir O som de Deus sobre mim Preciso aqui, precisa de uma bênção Sem ela eu não vou sair Sem ela eu não vou sair daqui Sem ela eu não vou sair daqui A bênção do Senhor A bênção do Senhor todos os dias Na nossa vida Ô Taizinha, obrigado mais uma vez Eu vou encerrar, vou encerrar Ramonilira Vou encerrar Gente, um beijo no coração de vocês Valeu Eu vou encerrar com a convenção do vaqueiro Júnior vaqueiro, menina E Júnior gosta Para Júnior Para uma... Ramonio também gosta Eu sou obrigado Eu vou é cantar junto Eu gostei, foi do megafone Que Thiago bota aí Joga no balanço do MM Seu MM Matheus Macedo e porra não Júnior Lira não veio Mas veio Ramonilira Essa eu gravei com Júnior Lira Ramonilira Sim, bom Tem o balanço Eu vivi de vaquejada e vaquejada No mundo afora, sem rumo, sem direção Só meu cavalo me acompanha para a estrada Topei do rumba Sabe, amor? Vai, vai, vai Que eu vou mostrar pra teu pé Com o em cima que eu tô E Jesus Cristo, ele me falou Que ele morreu crucificado e aceitado De casa, por gentileza, senhoras e senhores A mão em cima, senhoras e senhores Ei, 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 vaqueiro Abraça o seu coração Jesus é o caminho e leva a salvação Ei, vaqueiro Você é esse velho aqui que eu tô E na guitarra do meu parceiro Ei, vaqueiro Abraça o coração Jesus é o caminho e leva a salvação Ei, vai Balanço, metal, balanço, 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 balanço Mateus, não aceita, arraba a linha inteira comigo, hein? Ei, boa E raça, e raça, e raça, e raça Eu, eu vivi de coqueidada e vaqueijada Toma o mundo afora, sem rumo, sem direção Só meu cavalo me acompanha para a estrada Eu fiz um vazio tristeza e solidão Bora, vaqueijada, como eu sim, um agricultor Que de Jesus Cristo ele me pavou Que ele morreu crucificado e aceitado Mas do dinheiro que ele me citou Ei, 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 vaqueiro Abraça o seu coração Jesus é o caminho e leva a salvação Ei, vaqueiro Você é esse velho aqui que eu tô E na guitarra do dozinho Adorador E se torna o seu coração Abraça o coração Coração O caminho e leva a salvação Ei, vaqueiro Você está comigo aqui na live do M&M Então se salve E aí Ei, vai, vai, vai Bora, meu parceiro do tú Meu nome é Valparaíso Esteja 3 Já isso são as organizações Valeu, gente Que Deus abençoe Até a próxima live Estaremos juntos em nome de Jesus Graças a Deus E aí Deixa eu abrir O que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.